Divino Rufino agora no Balanço Geral. Atenção, fio de alta tensão pegou fogo na Castelo Branco. É informação que inclusive atinge um ponto de ônibus. Divino Rufino, muito bom dia pra você. Bom dia, Oluares. Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oluares, Samuel Dias vai mostrar que neste momento, minha equipe da Equatorial está aqui fazendo os reparos na rede de energia. Tem uma boa parte aqui da Avenida Castelo Branco, aqui no setor rodoviário, região próxima a um grande supermercado. Tem uma boa parte aqui que está sem energia. Os comerciantes, as casas, todo mundo sem energia desde 10h30, 10h40 da manhã. Que foi quando aconteceu um forte barulho aqui. Estava conversando com a Eliane, que tem um comércio aqui logo em frente ao poste. Ela tem uma loja de utilidades e ela se assustou com o pipoco, né Eliane? Foi um barulho muito alto. Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, deu o primeiro estouro, né? Que até então, todo mundo saiu pra ver o que era. Ninguém viu nada. Aparentemente, era tipo um transformador. Só que aqui, no poste em frente à nossa loja, não tem um transformador. Aí, acalmou. Aí, depois, veio o segundo estouro, né? Que já começou a pegar fogo em tudo. A gente saiu correndo. A gente passou muito susto, né? Até então. Aí, graças a Deus, eles chamaram o bombeiro, porque o fogo estava muito alto. O pessoal daí, o cotarial veio, desligou a energia e o bombeiro veio e apagou. Vocês estavam aqui trabalhando e o barulho foi tão alto que vocês quase caíram na cadeira. Sim, sim. Nós saímos correndo. Eu peguei minha funcionária e saí correndo, porque com medo de pegar fogo na loja, né? Porque até então começou o fogo e o pessoal saiu, sai daí, sai daí. E a gente já saiu correndo, porque o perigo é muito grande também, né? Mas, graças a Deus, foi imunizado. Eu ainda estou nervosa ainda, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora é só esperar, então, pelo reestabelecimento do fornecimento de energia. A gente está vendo que a loja está no escuro e aquele calorzinho básico, né? Sem ventilador, sem ar-condicionado. Justamente. E também, outro problema que vai ser o telefone, né? Porque a gente fica sem telefone. Aí, a loja escura, você está vendo. Mas, graças a Deus, vai dar tudo certo. Já deu, né? Tudo certo. Graças a Deus. Eliane, obrigado pela participação, viu? Ô, Loares, eu estava conversando agora há pouco com um dos funcionários aqui da Equatorial. Vocês podem ver que é uma grande quantidade de fios, né? Mas eu conversei com os comerciantes aqui da região e eles disseram que não tinha nenhum fio pendurado, nenhum fio solto. A gente vem acompanhando que a prefeitura está fazendo um trabalho de remoção desses fios, né? Parece que não era o caso aqui. Somente mesmo uma grande quantidade de fios. Funcionário da Equatorial me explicando que foi um dos fios da rede de energia que se rompeu. Mas ele não soube dizer se o fogo começou na fiação da telefonia ou se foi da rede de energia. O fato é que eles chegaram rapidamente aqui, assim que o fogo foi identificado. Os bombeiros foram acionados, controlaram então esse incêndio, essa chama. E agora eles estão fazendo reparo aqui na rede de energia para reestabelecer o serviço aqui na região. Segundo esse funcionário, a previsão é que o serviço seja concluído até uma hora da tarde, Oloares. Na próxima hora, então, a energia já deve ser restabelecida aqui na região, segundo esse funcionário. O funcionário chegou rápido aí, está resolvendo o problema, mas a imagem que está do lado esquerdo, dá para ver ali as chamas ainda na fiação. O fio, a fiação arrebentou, ficou, tem uma parada de ônibus bem próxima aí. Dá para ver nessa imagem gravada por moradores e comerciantes da região na hora do fogo. Olha aí, a fiação se rompeu, então, foi a fiação da rede elétrica e também, né, de telecomunicações, de telefonia e internet, né, foi pegando fogo ali nessa estrutura, né, e acabou alguns fios ali caindo, né, sobre o ponto de ônibus. Isso gerou medo, né, porque poderia estar com a eletricidade, poderia provocar um problema, já que a parada de ônibus é toda em metal. Nesse momento, esse trecho aí da Avenida Castelo Branco ali está sem energia elétrica. Tem uma subestação da Equatorial bem pertinho, né, tem uma subestação da Equatorial bem pertinho, para quem está passando ali pela Castelo Branco, passou a Marginal ali, vai subindo em direção, né, a região norte, a região ali de Trindade, vai saindo para Trindade ali, tem uma subestação da Equatorial bem perto do local. Que bom, então o pessoal está resolvendo, mas ainda não tem energia elétrica nessa região. Muito obrigado, Divino Rufino, trazendo aí as informações para você que acompanha aqui o Balanço Geral nesta terça-feira. Obrigado.